O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, concedeu uma entrevista coletiva onde falou sobre uma conversa que teve com o deputado federal Onyx Lorenzoni, indicado como coordenador da equipe de transição do lado do novo governo. Quando é que vai iniciar propriamente dito o processo de transição? Conversei ontem à noite com o deputado Onyx Lorenzoni, depois de proclamado o resultado, e me dizia ele que na quarta-feira a intenção dele é vir já com os primeiros nomes para a composição da comissão de transição. No total, 50 pessoas serão nomeadas para cargos especiais de transição governamental. O atual governo entregará para o futuro governo, para a equipe de transição, quais as providências que o governo tem que adotar nos primeiros 120 dias para que não haja solução de continuidade. Depois, por certo, eles continuarão trabalhando naquilo que é o seu programa. O governo de transição vai trabalhar em uma estrutura já organizada no Centro Cultural Banco do Brasil, localizado a 4 quilômetros do Palácio do Planalto. Eu prefiro... Foi extinto um número de mais de 4 mil cargos. Foi extinto um número de mais de 4 quilômetros do Brasil, localizado a 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 4 quilômetros do Brasil. Obrigado.